Fala galera seja bem vindo ao meu canal e hoje vou fazer o vídeo que comeu extrator de tomate aí pela dica do inscrito deixou nos comentários lá que para poder fazer o molho o tomate deveria ser cozido antes passar o molho bem legal então sendo isso tô trazendo a marca aqui de novo eu vou deixar um card aqui é dos outros vídeos que eu já fiz com essa máquina de espremer e fazer molho de tomate e para você assistir volta aqui e hoje eu vou fazer como o nosso amigo Guilherme Montanari vou deixar a fotinha dele aqui ó é um parceiro do canal ele deu a dica que legal para fazer uma instalação do tomate perfeita é a roupa é primeiramente tem que cozinhar um pouco o tomate e para extrair então vamos lá vou montar a máquina vamos fazer o processo aqui para vocês é deixe seu like se inscreva no canal e vamos lá fazer como vai sair nosso molho aqui hoje é cozinhando um pouco o tomate só um minutinhos E aí pessoal aqui tá os tomate já estão lavados mas eu vou fazer ele inteiro não vou cortar essa essa parte aqui que é como é teste né aos poucos aí vai se adaptando e ver que que vai dando já tá lavadinho né tem muito importante e E aí E aí e aqui está panela eu vou aqui colocar para aquecer antes de colocar os tomates dentro e enquanto é isso eu vou montando a máquina né vou colocar aqui o fogo e quanto é isso eu vou montando a máquina e para nós fazer o processo E aí 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 e e aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E já pude perceber um resultado muito legal aqui. A dica do Guilherme está sendo válida até agora. Porque além do tomate, acredito que vai ficar macio para ser processado. Ele está soltando a pele. Olha aqui. Eles estão soltando a pele. Deixa eu ver se dá para mostrar. Está vendo? Então a dica está sendo muito válida. E vamos continuar aqui. Deixar a cozinha a mais. Começo a levantar a fervura agora. Então vamos deixar mais aqui uns 5 minutos. Para passar no processador ali na máquina de extrair o molho. E vamos ver o resultado. Deixar aí acima aí o card. No primeiro vídeo que eu fiz com a máquina. Eu passei o tomate cru e um pouco duro. O resultado de sal tão bom. Aí os pessoal viram o vídeo. E deixou dica. Eu pedi para deixar alguma dica. E deixaram o Guilherme. Foi lá e deixou a dica aí no canal. Dizendo que o bom mesmo seria se desse uma pré-cozida nele. Desse uma cozida no tomate. E eu estou aqui fazendo o vídeo agora para vocês. Fazendo esse processo aqui. E vamos ver o resultado. Deixa eu cozinhar mais. Vou acelerar o vídeo. Para não demorar tanto. Para o vídeo ficar tão longo. E aí galera. Tomate está cozinhando. Já deu cinco minutos aqui. De cozimento. Eu acredito que esteja bom. Se não ficar muito legal. No próximo eu deixo mais. Isso tudo aqui são testes. Comprei a máquina. Mostrando para vocês. Estou usando. Já passei o suco de abacaxi. Ficou super legal. Ficou top o suco de abacaxi. O de laranja também. Quando eu passei o tomate. Eu passei cru. Não ficou muito legal não. Ficou bom. Mas não ficou legal. Se fosse para um molho mesmo. Para fazer um prato especial. Não ficou tão legal. E a dica do Guilherme aí. Que era cozinhar o tomate. Que era cozinhar o tomate um pouco antes. Para poder extrair a polpa dele. E já tem aqui cinco minutos de cozimento. Acredito que está um tempo bom. Para a fervura da água. Eu vou desligar o fogo. Retirar ele da água aqui. E vamos lá para a máquina. Vamos fazer nosso molho. Galera. Se estiver gostando do vídeo aí. Não esqueça. Deixe o seu like. Se não for inscrito ainda. Se inscreve aí para fortalecer o canal. Deixe um comentário. Deixe sugestão de vídeo. Se você tem outra forma aí. De fazer um molho de tomate. Ou se você queira. Que eu faça outra coisa na maquininha. Que eu vou mostrar aqui agora. Quem já é inscrito. Quem acompanha o canal. Já conhece a máquina. Pode deixar sugestões aí. Nos comentários. Igual o Guilherme deixou. Ele disse que para cozinhar esse tomate. Seria mais legal. Eu estou fazendo o vídeo aqui agora. E vamos ver o resultado. Você também pode deixar sugestão de vídeo aí. Para mim. O canal aí crescendo a cada dia. Estou muito contente. Agradeço a todos os inscritos aí. A todos que estão. Assistindo o meu vídeo. Mesmo que não se inscreverem no canal ainda. Mas estão assistindo o meu vídeo. Quero agradecer. Muito obrigado a todos. E vamos lá. Mas dá moralzinha aí galera. Vai dando um like. Se inscreva aí no canal. Dá moral aí. Para ter mais conteúdos legais. Então agora eu vou apagar o fogo. Eu acho que esse ponto aqui está muito bom. Não sei se ele está duro. Alguma ponta ou não. Mas vou deixar nesse ponto aqui. Não vou deixar a cozinha a mais. Eu vou apagar o fogo. E vou retirar ele aqui do... Da panela. Por segurança. Eu não vou escorrer, viu? Eu estou aqui sozinho. Eu vou tirar ele aqui. Cada um impondo ali. Deixa eu apagar o fogo. Aí. Eu vou fazer assim. Aí galera. Depois do processo lá de cozimento. Eu comecei a fazer as extrações aqui. Mas a cana deu um... Um probleminha na imagem. E eu tenho que começar a fazer aqui. Tudo de novo. Mas veja já aqui. Como fica legal o molho. Super vermelho. Extrai bem. Vou extrair mais aqui para vocês. Mostrando. Veja só. Está um pouco quente o tomate ainda. Vou usar aqui. Veja como sai legal. A dica do Guilherme aí. Foi muito boa. Funcional. Olha como sai o tomate super concentrado. Realmente tem que... Tem que cozinhar um pouco o tomate. E é isso aí galera. Se estiver gostando do vídeo. Deixe o seu like. Se inscreva aí no canal. Deixe o seu comentário. Fala de comentário galera. Deixa aí ó. O que vocês querem que eu faça com esse molho aqui ó. Se querem que eu faça um vídeo usando esse molho em uma lasanha. Fazendo a lasanha. Ou se eu uso esse molho aqui em um macarrão. Fazer um prato aí de macarrão. Vou mostrar para vocês aqui no canal. Deixe aí nos comentários aí. Ou pode dar uma sugestão aí. Onde que eu posso usar esse molho ó. Veja. Você aí que está querendo fazer o molho caseiro. Tá aqui a super dica aqui ó. Maquininha manual. Estomate. No caso tem que ser cozido. Super bacana galera. Estou gostando demais. E é isso. E é isso aí. Estou olhando aqui para vocês. Apenas que a câmera deu um probleminha aqui. Deu uma travada. Aí eu tive que começar o vídeo tudo de novo aqui. Da extração. Do molho. Mas aí como você pode perceber ó. Saiu aqui ó. Legal. Super concentrado. Vem aí galera ó. Olha o molho ó. Super concentrado. Vermelhinho. Dessa vez sim. Saiu no molho bacana aqui. Para vocês. Continuando lá. Extraindo. Que tem muito tomate aqui ainda. E é isso aí galera. Esse tomate ainda é tão quente. E aí. A máquina puxa bem mesmo. Devagarzinho. 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 Vai embora. É isso aí galera. Que o vídeo ficar muito longo. Eu vou ficando por aqui. O vídeo de hoje foi isso aí ó. Extracte de tomate caseiro. Na maquininha manual. A dica aí de um. De um parceiro aí do canal. O Guilherme. De conzear o tomate antes ó. E aí tá saindo um molho ó. A dica foi super válido. Terminando o vídeo por aqui. Vou terminar de processar aqui o tomate. E é isso aí. Quem gostou. Deixa um like. Deixa um comentário. Se inscreva no canal. E vejo vocês no próximo vídeo. Falou. Tchau. 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 Obrigado. Obrigado. E depois que eu espremi lá na máquina o molho, eu resolvi fazer a parte final aqui, ó. Eu ia concluir o vídeo, mas resolvi mostrar a parte final aqui pra vocês, ó. Tá aqui, ó. Coloquei na panela pra poder secar toda a água e veja a qualidade do molho, ó. Esse aqui é o resultado final, ó. Eu ia deixar pra vocês no outro vídeo, mas eu resolvi, veja só a textura desse molho, né, ó. Veja a textura. Eu resolvi trazer logo aqui no final do vídeo. Ficou aqui por mais ou menos umas meia hora cozinhando. Tirei toda a água dele, ferveu toda a água. E olha aqui, molho vermelhinho. Bem concentrado, ó. E outra, caseiro, sem conservante nenhum, sem adição de sal, sem adição de conservante, sem adição de nada. Um molho que 100% puro tomate. E é isso aí, só pra mostrar pra vocês o resultado, que realmente tem como fazer um molho tradicional, um extrato de tomate tradicional, caseiro, aí, ó, usando aquela maquininha. Se vocês quiserem mais vídeos, é só deixar nos comentários aí alguma coisa pra mim, ou faço outro vídeo. Falou, muito obrigado por ter assistido até o final. E agora, fui! Tchau, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto